O que se gosta de, com seus dois mascarados, procuram os seus namorados, perguntando assim Quem é você, diga logo, que eu quero saber do seu fruto Que eu quero mover no seu corpo, que eu quero me arder no seu corpo Eu sou zero estreiro, poeta e cantor, no meu tempo inteiro, só sou do amor Eu tenho um pandeiro, só quero o meu rango, eu mato em dinheiro, não tenho questão O importante é o estandarte, não sei mais dançar, eu modo essa parte da situação Eu sou tão menina, meu tempo passou, eu sou evoluída, eu sou o meu Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo mostra o amor, deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia arraiar, que hoje eu sou da maneira que você me quer Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser A CIDADE NO BRASIL